Eu acredito que ser empreendedor, cristão, é muito mais do que apenas ser empreendedor. Eu acredito que existe algo muito maior e mais complexo sobre eu e você temos esse desejo de querer empreender. E eu acredito que não é só pra gente poder dar aos nossos filhos coisas boas. Eu acredito que não é sobre ter casas boas, sobre ser chamado de próspero ou abençoado por toda a nossa volta. Eu acredito, criamente, que é pra darmos continuidade à obra de Cristo. Opa, tudo bem com vocês? Saudações religiosas. Se você clicou nesse vídeo, é porque ou você tá querendo empreender, ou você já está empreendendo. Por algum motivo, eu creio que você sente que é algo mais, algo além do que simplesmente empreender pra ganhar dinheiro. Eu quero fazer esse vídeo de uma forma mais informal, uma conversa, talvez mais particular, porque é algo que tem sido falado ao meu coração, né, pelo Espírito Santo. Acho que é algo bem particular, aquilo que eu tenho vivido e eu queria partilhar também, porque eu acredito que existem outras pessoas também a viver isso, a passar por essa situação. Então, meu nome é Bertone, eu tenho 29 anos e hoje em dia eu costumo me chamar de empreendedor. E mais do que eu sou empreendedor, o empreendedor cristão. E isso pra mim faz toda a diferença. Voltando um pouco na minha história, vai fazer, mais coisa ou menos coisa, dois anos que eu comecei a trilhar o caminho do empreendedorismo. E eu acredito que agora, ao fim de quase dois anos, é que de fato eu entendi que, sendo cristão, o ato de empreender não é simplesmente empreender. Tem algo muito mais complexo e grandioso que traz do empreendedorismo como cristão. Quando eu comecei a empreender, o meu objetivo era ganhar dinheiro pra ter uma vida melhor. E hoje em dia, de fato, eu acredito que essa seja a vontade de maior parte das pessoas. Pra ter mais dinheiro, pra ter o que quer, pra ter o que gosta, pra ter mais tempo. E aproveitar o que comprou. Aproveitar com a família, pra viajar, pra conhecer. Quem é que não queria, né? Não digo ao contrário, não digo que não seja bom. Mas ultimamente eu tenho sido confrontado pela palavra de Deus. Então eu gostaria de que nós pudéssemos meditar sobre um versículo que falou muito ao meu coração, que tá lá em Mateus 6, versículo 33. Que é a versão que eu vou ler, que é a versão do livro, diz da seguinte forma. Dêem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e ele dar-vos-á todas essas coisas. Dando uma contextualização aqui rápido. Isso é parte do Sermão da Montanha, onde Jesus tá dando diretrizes, né? Mais práticas sobre como nós devemos viver a nossa vida, levar a nossa vida, né? Neste versículo em especial, ele quer falar um pouquinho sobre a importância de buscar primeiro, né? Aquilo que vem, volta, aquilo que vem do reino. Encontrar essas coisas materiais. Eu não sei se na sua cabeça isso liga algum alerta, porque normalmente é tudo que nós somos ensinados a buscar. Que é as coisas materiais. Desde dessa época, Jesus já nos avisou, né? Que não deveria ser a nossa prioridade. E eu comecei a empreender nesse sentido. Eu falei, não, eu não posso ficar preso a um trabalho de outra pessoa, eu quero ganhar dinheiro. E comecei a ver pessoas empreendendo e direitando. Hoje em dia, é muito mais fácil o acesso ao conhecimento pra poder começar a empreender, né? Pra ser um autodidata ou pra, né, assim, ingressar no mercado. E eu fui um daqueles que tentou. E comecei, comecei um negócio de fotografia. Sou fotógrafo até o momento também. Mas eu comecei por causa do dinheiro. E recentemente eu tenho parado pra analisar um pouco o meu negócio. Se ele tá crescendo, se ele não tá crescendo. Se pra onde é que ele tá indo, o que eu tô fazendo e tal. E esse versículo falou muito ao meu coração. Porque, será que eu tenho buscado? Será que eu tenho, de fato, buscado o primeiro reino de Deus? Eu tenho percebido que como empreendedores, É muito difícil, às vezes, a gente conciliar o nosso serviço de empreendedor, trabalho, tempo, tudo aquilo que ele demanda, com o reino de Deus. Eu não tô aqui pra falar pra você sobre ir à igreja e coisas assim, porque esse é o básico, né, nessa questão. Tô falando sobre servir com o nosso empreendimento. Hoje em dia eu acredito que é como se fosse um outro ministério, né, ministério de dança, de louvor, ministério de empreender. Hoje em dia eu vejo os empreendedores cristãos como fazendo parte de um ministério. Um ministério, né, pra empreendedores. Eu entendo hoje que o nosso empreender não é pra nós, é pro reino. Eu entendo que hoje quando eu quero empreender, Eu não quero empreender simplesmente pra dar uma vida boa pra minha família, Mas eu quero empreender pra poder servir ao reino, pra servir a igreja local, pra servir a igreja perseguida, Pra servir os meus irmãos, pra cuidar dos meus irmãos. É a visão que eu tenho hoje em dia. Esse versículo mexeu comigo porque ele me levou a essa cadeia de pensamentos onde O empreender não é pra mim, mas é pra servir, é pra ajudar, é pra abençoar. E quando eu comecei a mudar a minha mentalidade sobre isso, Quando eu comecei a entender que Deus me chamou pra empreender, E Ele quer que eu empreenda, que eu cresça, que eu desbrave, né, Esse mundo do empreendedorismo como cristão, Pra poder servir a Ele o meu empreendimento, Fez toda a diferença, fez toda a diferença na minha vida e na forma que eu hoje vejo o meu negócio. Eu acho que tá aí algo que é o segredo pra nós empreendedores cristãos, Então se conseguimos realmente, de fato, ir mais longe e pras coisas darem certo, É a gente entender que o empreender não é só pra gente, Mas é pra obra, pro reino, pra abençoar, pra ser benção. Eu queria partilhar com vocês isso porque nós costumamos dizer que quando nós aceitamos a Cristo, Nós deixamos de viver o nosso eu, as nossas vontades, Começamos a viver a vontade de Deus pra nós. Não vou entrar em detalhes, né, porque, de fato, só isso já é muito difícil. Mas, se a minha vida não é mais minha, mas é de Deus, Então meu negócio também não é meu, é de Deus. Deus, Ele é o dono do negócio. De fato, eu acredito que Deus queira nos abençoar pra fazer nosso negócio prosperar, Mas eu não acho, é o que eu acho. Ele vai fazer você e eu prosperar, simplesmente pra você e eu prosperarmos, porque sim. Pra comprar um carro bom, uma casa boa, fazer viagens, telemóvel, carro, ter tudo bom e melhor, e só isso. Isso não parece, eu acho que não tem nada a ver com o que Deus é. A gente, quando Deus abençoa, que quando Deus, né, faz com que o nosso negócio prospere, É pra que nós possamos também ser bênção na vida dos outros, né, Naquele irmão lá na sua igreja que tá passando com necessidade. Se a sua igreja faz missões, eu acho que deveria ser consenso. É abençoar os missionários, a igreja que é perseguida, né, Tem fundações, por exemplo, a Voz dos Mártires, que eles trabalham com isso. Então, eu acredito que Deus dá que a gente abençoe. E eu não sei se você já teve a experiência de contribuir, de ofertar, de dar, Tipo, assim, quando você não tem condições mesmo e você fala, Não, Deus, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Você contribui e você vê as portas se abrindo, as coisas acontecendo, você fica, Caraca, eu nunca imaginei. Então, eu entendo hoje em dia que é assim. Então, é algo muito maior do que simplesmente a gente ter dinheiro. É a gente ter dinheiro para um propósito. Que propósito é esse? Não precisa se perguntar, eu te respondo logo. Expansão do reino de Deus. Continuidade da obra de Cristo. Então, assim, se você não percebeu muito o que eu disse, se eu não fui confuso, Eu peço que você perceba isso. Empreender como cristão não é para nossa própria satisfação. Até rimou. É para abençoar e para ser bênção. Também na nossa família, mas não só. É para ir aos famintos, ir aos pobres, ir às viúvas, né. É para praticar realmente a verdadeira religião. Que Deus nos ajude a ter cuidado, que o Espírito Santo nos guie. Que nos ajude a ter cuidado para onde a gente tem direcionado o nosso negócio. Nós temos buscado mais a nossa autorealização do que a realização do sonho de Deus. Que é alcançar vidas. Jesus veio ao mundo por causa de mim, de você, de nós pecadores, por causa de pessoas, por causa de vidas. Ele não veio aqui para me dar uma casa boa, um carro bom, para que eu possa ser chamado próximo e abençoado. Não. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida e abundância nele. E possamos ter um relacionamento com ele. O jardim do Éden era sobre relacionamento. Adão, Deus ali, o pessoal se relacionando. Então, Deus quer ter um relacionamento conosco. Então, nós não podemos esquecer o porquê que Jesus veio e qual foi a missão que ele nos deixou. E mesmo que façamos de diferentes formas, enquanto uns pregam, uns evangelizam, outros ensinam, outros fazem empreendedorismo. Não podemos esquecer que nossa missão é a mesma, é a única. É a expansão do reino de Deus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito difícil gravar esse vídeo, caraca. É muita coisa. Tem muito pensamento junto. Mas pronto, espero que tenham gostado. Se gostou desse vídeo, então, peço encarecidamente que você dê um like, que subscreva o canal, que é possível e provável que eu faça mais vídeos como esse, tá bem? E é isso. Deus abençoe as vossas vidas e valeu. Falou. Falou. Falou.